Mas afinal, o que faz o departamento de compras, o setor de compras, o comprador? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Fala na Nação Logística, seja bem-vindo a mais um vídeo hoje aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um departamento, um setor que é extremamente estratégico nas organizações, na empresa. Esse departamento é o departamento de compras. Pra gente entender o departamento de compras, eu vou fazer uma analogia aqui com você, tá? Toda empresa, ela trabalha com vendas e com compras. Eu compro um insumo, compro um material, um serviço ou até um produto já pronto pra depois realizar a venda. Pode ser que aqui no meio do caminho eu tenha uma produção, uma distribuição, um centro de distribuição, mas entra um produto aqui e ele sai como venda aqui. Se eu quero de fato me tornar estratégico na minha venda, ter um produto de qualidade, ter um produto com valor competitivo, eu preciso ser forte na minha compra. Se eu compro um produto com um valor acima do mercado, obviamente o preço de venda vai ser acima do mercado. Até porque a composição do preço de venda está intimamente ligada ao preço de compra desse produto, desse insumo, desse serviço adquirido. Então se eu quero me tornar estratégico na minha venda, eu preciso ser estratégico na minha compra. Então a gente começa a entender que toda empresa tem necessidade de comprar algo. Ela precisa comprar um insumo, ela precisa comprar uma matéria-prima. Vou dar um exemplo clássico que eu e você participo. Um supermercado, pra ele ter o produto disponível ali na gombo, eu preciso, como supermercado, adquirir aquele produto, colocar em exposição, pra depois outra pessoa comprar. Então eu tenho a compra daquele determinado produto, pra depois eu ter a venda. Se eu compro a um preço muito mais alto, obviamente eu vou vender a um preço muito mais alto. Conseguiu entender essa nuance? Então, se pra eu ter uma venda estratégica, uma venda competitiva, eu preciso ter um departamento de contas. Eu preciso ter alguém realizando essa ponte entre o que eu tenho de necessidade na empresa, compra de insumo, de produto, de serviço, e os fornecedores que eu tenho disponível no mercado. Eu preciso de alguém que vá ao mercado pra adquirir esses produtos que a minha empresa tem necessidade. Se eu estou falando de uma fábrica, eu preciso adquirir matéria-prima, um sumo, e não somente adquirir. Aí vem outro pulo pro gato. Eu não posso ter alguém só que faça a compra desse produto. Ah, eu tenho necessidade de comprar uma determinada matéria-prima, vou pegar o primeiro fornecedor que tiver e colocar dentro de casa. Eu preciso de alguém estratégico que olhe o preço desse produto, porque ele vai influenciar na venda. Que olhe os prazos de pagamento, porque isso vai influenciar no meu financeiro. Que olhe a gestão de estoque, porque se eu comprar em demasia, eu vou ter problema de estoque, eu estou tirando dinheiro do caixa. Que tenha uma boa comunicação pra ter negociação com os fornecedores. Que desenvolva nossos fornecedores. Que tenha comunicação com o cliente interno dessa empresa. O cliente interno, pra você que não sabe, são os departamentos dessa empresa. Então, se eu tenho um departamento de estoque, de PCP, manutenção, esses são os clientes internos desse comprador. Então, o comprador, ele é a ponte entre esse cliente interno e esse fornecedor. Pegando as necessidades de compra dessa empresa, levando e procurando novos fornecedores, e aí esse fornecedor vai entregar esse produto ao cliente interno. E eu faço esse ciclo de ponte, onde eu tenho o comprador que trabalha no departamento de compras, realizando essa ponte. Se eu fosse definir o departamento de compras em cinco processos, o primeiro seria identificação da necessidade de compra. Como comprador, eu preciso ter uma comunicação aberta, clara, com o solicitante, que são esses clientes internos, para, de fato, descobrir o que eu preciso comprar, quando eu preciso comprar, para realizar um planejamento de compras, até para ter mais assertividade em qual fornecedor eu vou desenvolver, qual vai ser a minha estratégia de negociação, se eu vou fazer uma compra com aquele fornecedor única, se vai ser uma compra com recorrência, ou seja, eu vou comprar a cada três meses, a cada mês ou a cada semana. Eu preciso identificar essas necessidades e ter essa comunicação com esse cliente interno, porque as estratégias de compra serão derivadas dessa necessidade. Dessa necessidade. Depois dessa etapa, pesquisa e desenvolvimento de fornecedor. Identifiquei o que eu preciso comprar. Agora eu preciso procurar quem são os fornecedores disponíveis. Por quê? Não é porque você quer comprar algo e alguém quer vender que vai da net. tem diversas nuances no meio do caminho que podem possibilitar você de fechar um contrato com algum fornecedor. Questões contratuais, que eu falei, legislativas, questões técnicas, de repente o meu produto tem uma característica técnica específica e aí esse fornecedor não consegue atender. Preço. De repente eu tenho capacidade financeira para pagar um determinado preço, mas esse fornecedor ele oferece esse produto a outro preço. Prazo de pagamento, prazo de entrega, de repente a necessidade de uma empresa é um serviço de manutenção que precisa ser feito amanhã, porque a máquina quebrou, está parada, parada a produção. Eu preciso procurar alguém, não que vá oferecer o serviço daqui dois meses, quinze dias, mas alguém disponível pra me oferecer o serviço naquele momento. Percebe que eu tenho diversas nuances, então eu tenho que pesquisar e desenvolver meus fornecedores pra que, de fato, eu encaixe esses fornecedores na necessidade que essa empresa tem. Pra sanar a necessidade dessa empresa. Depois, cotação e negociação. Pra quem está observando aqui, eu fiz uma colinha aqui, claro, porque a gente precisa ter uma aula pautada até pra você entender. Mas eu coloquei aqui, ó, cotação e negociação. Escolhi o meu fornecedor, deu match nesse fornecedor, agora eu preciso de cotação. muitas vezes eu dou um match aí em três, quatro fornecedores, deixa eu receber as cotações desses fornecedores, analisar preço, prazo de pagamento, chamar esses fornecedores pra fazer uma rodada de negociação. E aí eu tenho que ter uma habilidade de negociação, de persuasão, de comunicação. Além das habilidades estratégicas, de matemática, sim, de matemática, porque eu preciso fazer cálculo, tributação, cálculo de prazo de pagamento, de saving. Eu preciso de uma habilidade de comunicação, de negociação. Porque eu vou trazer esses fornecedores pra negociar. Esse é um trabalho do comprador, realizar essas negociações. Depois, emissão do pedido de compra. Escolhi o fornecedor, vou emitir um documento chamado pedido de compra pra esse fornecedor. Fornecedor, esse pedido de compra é um documento que formaliza isso. Você vai entregar esse produto nessa quantidade, nessa data. E esse documento é muito importante porque ele vai servir como dados pra eu trabalhar e vai servir também como indicador. vai servir como registro. Opa, peraí, deixa eu ver se esse pedido não tá atrasado. Se o preço não tá errado na nota fiscal. Se o prazo foi respeitado. Então, eu vou enviar esse pedido ao meu fornecedor. Até a etapa anterior, eu não tinha, de fato, fechado com o fornecedor. A partir do momento que eu emitir um pedido de compra, eu fechei o contrato. Eu fechei a compra com esse fornecedor. Tá bom? Antes de ir pro nosso último caso, deixa eu lembrar cada um de vocês que estamos com o nosso curso de gestão de compras com vagas abertas. Esse curso de gestão de compras é um curso onde a gente vai estruturar todo o departamento de compras, te ensinar técnicas, onde você vai conseguir de fato ter uma estruturação do seu departamento para que pare esse monte de bagunça que outros setores estão trazendo para o teu setor, erro de preenchimento de solicitação, erro de comunicação, falta de alinhamento entre departamento de compras e outros departamentos dentro dessa empresa. Como eu faço para identificar as necessidades, selecionar fornecedores, indicadores para seleção desses fornecedores? porque se eu não estruturo o departamento de compras, a pressão que se cria dentro do departamento, até porque muitas vezes esse comprador ele é característica como o comprador de uma equipe só, equipe de uma pessoa só, perdão, até está reformulando aqui, equipe de uma pessoa só ou lobo solitário, muitas vezes ele se vê sozinho. E aí se eu não tenho um departamento de compras estruturado, tudo isso se torna uma verdadeira bagunça, bola de neve e o nível de pressão sobe, de estresse sobe. Então eu preciso ter um departamento estruturado para que eu como comprador me torne muito mais estratégico na negociação, no preço, no prazo de pagamento, nos indicadores, na gestão das pessoas e nos departamentos, ou seja, os clientes internos. E aí a gente abriu esse curso numa das plataformas mais conhecidas no mundo inteiro voltado a ensino, uma plataforma que eu utilizo aqui no Japão, que é a plataforma da Udemy. A Udemy é uma das maiores plataformas e a nível mundial de ensino e agora a gente está disponibilizando esse curso nessa plataforma. Para você adquirir, basta clicar no link que está aqui abaixo. Se você está assistindo esse vídeo pelo nosso curso, muito obrigado pela sua confiança e por adquirir o nosso conteúdo. Eu espero te entregar um conteúdo riquíssimo em valor. Fechou? E aí, o quinto passo que eu considero essencial no processo de compras é monitorar o andamento de compras. Depois que eu fiz a emissão do pedido, coletei informações, enviei o pedido para o meu fornecedor, não acaba aí o trabalho de compras. Ah não, agora eu já encontrei o fornecedor, fechei a compra, agora ele vai entregar. Não, eu preciso ter indicadores, verificar o desempenho desse fornecedor, realizar follow-up. O que é o follow-up? Deixa eu ver se de fato esse pedido está atrasado, se ele não está. Se o fornecedor está entregando no prazo, se está entregando com a qualidade que a gente fechou o pedido. Deixa eu realizar a comunicação com a minha equipe interna, se de fato esse fornecedor está atendendo aquela demanda. realizar indicadores de valor, de seio, de prazo de pagamento, de avaliação daquele fornecedor. É muito importante que eu não finalize a etapa de comprador na emissão de pedido, mas tenha um trabalho ativo de monitoramento daquele pedido. E aí pessoal, por último, eu não poderia deixar de falar que vocês sempre perguntam salários em compra. Quais são os salários praticados para a área de compras? De novo, informação que é muito relevante na análise de dados. Lembra, você vai se tornar um comprador. A análise de dados é uma etapa essencial na vida do comprador. O salário que eu estou mostrando aqui é uma média Brasil. Isso quer dizer que tem todos os estados da federação, empresas de pequeno, médio, grande porte, de diversos segmentos e ramos. Tá bom? Então, pode ocorrer variações dependendo da empresa, da localização, do tamanho dessa organização. Fechou? Vamos lá. Analista júnior, salário 3.500 reais. Analista pleno de compras, salário médio 4.200 reais. Analista sênior de compras, salário médio 5.000 reais. Supervisor de compras, salário médio 6.000 reais. Gerente de compras, salário médio 15.000 reais. E diretor de compras, com salário médio de 25.000 reais. Bom, pessoal, esse é o departamento de compras, esse é o setor e o desenho do departamento de compras. De novo, é um setor extremamente estratégico que eu, como supply chain, sou apaixonado porque ele tem um peso enorme nas decisões estratégicas da empresa e no resultado financeiro dessa empresa. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Agradeço cada um de vocês se você está vendo esse vídeo aqui por nosso curso. Muito obrigado e eu espero que agregue muito valor ao seu conhecimento. Se você está vendo pelo YouTube, deixe o like. E esse é um vídeo do nosso curso de gestão de compras. Participe do curso. Clique aqui no link. Participe desse curso que está nessa plataforma renomada. Espero cada um de vocês no nosso curso.